Uma dica rápida pro Enem sobre cadeia e T alimentar, então fica nessa aula e deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica pro Enem do Tio Kekê. E hoje, galera, a gente vai falar sobre cadeia e T alimentar. Não esquece que a gente tem, sim, uma videoaula completa, que você pode encontrar também material dentro do meu site, tá? Você vai encontrar. No próprio YouTube também eu tenho cadeia e T alimentar, então você pode assistir essa videoaula completa. E aqui embaixo eu vou deixar o material para você baixar. Vai ser direcionado pro meu site, mas lá o link vai estar aberto para você baixar. Galera, quando a gente fala de cadeia e alimentar, é uma dica rápida, você tem que entender como é que funciona. Olha, cadeia e alimentar sempre ela é unidirecional. Como assim? Outra coisinha que aluno confunde muito. A seta sempre aponta pra quem come. A seta sempre aponta pra quem come. Então se eu colocar em prova assim, capim apontando por um roedor qualquer, eu vou dizer que é o capim que come com o roedor. Não, galera. O roedor come o capim. A seta aponta pra quem come, tá? Lembrando que o capim, ele é produtor. O roedor vai ser consumidor primário. E o gavião aqui vai ser o consumidor secundário. Lembra que isso aqui pertence ao primeiro nível trófico. Então o produtor, o P de produtor, ele representa o primeiro nível trófico. Trófico quer dizer primeiro nível de alimentação. Consumidor primário, CP é consumidor primário, representa o segundo nível trófico. Cuidado! Esse termo primário é na cadeia, mas ele é o segundo nível trófico. Consumidor secundário representa o terceiro nível trófico. E assim por diante. Porém, quando eu tiver... Olha o que eu vou usar o termo agora. Anota até agora o que eu vou falar. Quando eu tiver no mesmo nível trófico mais de um indivíduo, eu não considero mais uma cadeia. Eu considero uma teia. Então teia não precisa ser enorme. Basta você ter um nível trófico, ou seja, consumidor primário ou secundário, mais de um indivíduo. Bora ver essa aqui de cima, olha. Fitoplâncto, para quem não lembra, é o produtor do ambiente aquático. São as algas, algumas bactérias. Zooplâncto come o fitoplâncto. Então, fitoplâncto seria produtor. Zooplâncto, consumidor primário. Caranguejo também, comendo fitoplâncto, também seria consumidor primário. E o peixe aqui seria um consumidor secundário. Galera, eu tenho mais de um indivíduo, dois consumidores primários, em um nível trófico. Logo, isso aqui vai ser considerado uma teia. Por sinal, eu tenho duas cadeias aqui, que é fitoplâncto e zooplâncto. Outra cadeia, fitoplâncto, caranguejo e peixe, tá? Esse aqui é apenas uma dica para como você interpretar. Eu aguardo vocês em uma próxima dica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E para você seguir o canal, basta clicar nesse botão aqui. E para seguir outras dicas, clica nesse outro aqui. Quer um curso completo? Então clica bem aqui do lado. Eu aguardo vocês em uma próxima dica.